Eu tô voltando de Maceió, fui pra uma viagem lá e quase deu tudo certo, porque nenhuma viagem dá 100% certo, né? Quase deu tudo certo, porque fui pra Maceió comemorar um ano de casamento e a gente quase terminou lá. Então deu quase tudo, faltou pouquíssimo pra dar tudo certo essa viagem. Eu já vi que essa viagem ia ser uma merda antes de sair de casa. Tinha que estar no aeroporto 8 da manhã, 6 e meia, eu falei, vamos chamar o Uber. Chamei o Uber, veio um Corsa. Eu tinha chamado um carro. Mas tudo bem, vamos entrar. Entramos na porra do Uber, um motorista que com certeza tava em cativeiro já, porque ninguém fala tanto 10 pra 7 da manhã. Não, não tem como. Fala pra cá, um cara chato pra caralho, contando a vida inteira dele, falando, falando, falando. Sabe quando a pessoa tá falando tanto que o teu ouvido desliga e você para de ouvir o que a pessoa tá falando? Eu tava assim, até que teve uma frase que ele falou que me trouxe de volta. Ele falou assim, não, porque eu morei muitos anos na Inglaterra. Eu falei, como é que é? Você morou na Inglaterra e tá fazendo Uber de Corsa? Mas você foi pra Inglaterra pra trabalhar ou pra mentir, igual você tá fazendo agora aqui? Até hoje eu tô achando que ele falou Itaquera e eu confundi. Não é possível, cara, ser tão corajoso. Não é possível. Chegamos no aeroporto, fila de embarque, só boliviano. Falei pra minha esposa, é culpa daquele filha da puta do Uber. Falou que traz a gente pra Guarulhos e deixou a gente no Braz, só que arrombar. Aí entrei no avião na hora que eu tava entrando, dá o check-in, tava entrando, o cara falou, ó, trocou teu assento, tá? O senhor tá na poltrona 16. Aí cheguei na poltrona 16, saída de emergência. Falei, porra, da hora. Sou grandão, vai ter um bom espaço pra minhas pernas. Beleza, sentei amarradão na saída de emergência, cinto e tal. Aí daqui a pouco vem o comissário. Então, o senhor, como o senhor pode perceber, o senhor tá na saída de emergência. E a partir de agora, o senhor é vital pra toda essa gente em caso de emergência. Eu falei, não sou, não. Eu tô indo viajar, eu tô indo tirar férias, eu não sou bombeiro, eu não tenho... Nunca fiz cipa na minha vida, eu não sei fazer nada. Aí ele falou, o senhor, o senhor tá na saída de emergência. Eu falei, mas eu não queria estar aqui. Eu só queria ir pra Maceió, pegar praia e queimar o corpo. Só isso que eu queria, eu não queria mais nada. Ele falou, não, mas o senhor é vital pra essa aeronave agora. Aí eu falei, cara, com essa cara de terrorista que eu tenho, qualquer emergência que der vão achar que fui eu. Pra começar. Aí ele falou, não, senhor, não, fica tranquilo. Aqui, ó, tem uma lista de... Você já sentava na saída de emergência, alguém aqui já sentou? Tem uma lista de procedimento, tem um cartão gigante, assim, uma folha A4 enorme, com um monte de informação. Aí ele falou, ó, tô aqui, o senhor tem que ler isso aqui, pra esse caso dê alguma emergência. Eu falei, não, tô de boa, não quero ler, não. Aí ele falou, o senhor tem que ler. Eu falei, não, mas não há de acontecer nada, não. Porque nós estamos protegidos por Alá, por Deus. Não vai acontecer nada, não. Aí ele falou, mas e se acontecer? Eu falei, você é o comissário, se vira. Aí ele falou, mas é o senhor que tá na cena de emergência. Eu falei, você tá sabendo de alguma coisa? Eu sou filho da puta. Vocês tão querendo colocar a culpa em mim, eu tô achando. Aí ele falou, não, senhor, eu vou te explicar o porquê que é... O senhor é de vitória importância pra esse voo. Por quê? A partir de agora a gente vai voar, então o senhor é um cara alto, o senhor é um cara que tem um porte físico, então, em caso de se acarregar alguém, por exemplo, o senhor, sabe, tem esse porte físico, o senhor conseguiria carregar, e o senhor tem um tom de voz bom, então se precisar dar uma ordem, um grito, alguma coisa, alguma chamada, sabe, pra evacuar a aeronave, alguma coisa assim, o senhor tem um bom tom de voz, o senhor conseguiria desempenhar bem esse papel, e eu tô vendo que o senhor é bem esclarecido, então o senhor conseguiria organizar... Ih, começou uma falação. Ele falando pra caralho aqui, eu só pensando, já já ele vai falar que morou na Inglaterra, quer ver? Não, não, não.